E aí galera, vim Animal Entretendo, eu sou o Souza e essa é minha nova música de trabalho chamada Momento Certo. Pra quem espera o momento certo pra pular E pra quem pula o momento por temer o que esperar é E como não haveria de ser você se foi Antes de poder lhe dizer Fico um pouco mais A guerra dos nossos opostos sempre me trouxe paz Fico um pouco mais Mais dar um tanto de cor Pra essa noite cinza quaisquer Atos que fácil decompor A dor da nossa sina De adiar, de adiar Olá, mais uma semana se passou e aqui estamos nós pra mais um programa Entretendo na sua televisão. Bora de entretenimento e diversão, né gente? Quanta notícia ruim a gente vê todos os dias. É bom parar um pouquinho de procurar essas notícias ruins e curtir notícias boas pra aliviar um pouco a tensão. Faz bem pra saúde, viu? Entretenimento é bom pra saúde. E se você já quiser manter o contato com a gente antes mesmo do programa começar, você pode. É só seguir a gente nas redes sociais. Tem o Facebook do Entretendo, tem o Instagram que você pode curtir e seguir a gente lá. As fotinhas, stories e detalhe muito importante, você precisa. Você não só pode, mas você precisa. Se inscrever no nosso canal do YouTube rumo aos 30 mil inscritos. Lá no nosso canal tem lives. É, a gente traz em primeira mão pros fãs do Entretendo. Por exemplo, os filmes que estreiam nas telonas do cinema. Em primeira mão pra inscritos do canal. É só você clicar lá em inscritos e no sininho pra você receber as nossas notificações na hora. Venha com a gente. Siga o Entretendo também lá no YouTube. Muito bem, senhoras e senhores. E o programa de hoje tá demais. Você já curtiu aí um pouquinho da música do Gabriel Souza, é, que vai cantar pra gente nos inícios e nos encerramentos de bloco. Valeu, Gabriel! E se você ligou a televisão em busca de série de TV, hoje a gente vai falar da série de Drew Barrymore. É uma série que mistura comédia com terror. Já vou falar dela no primeiro bloco aqui do programa, já, já. E se você ligou a televisão em busca de game, é, tem game mania, senhoras e senhores. E qual será o desafio dessa semana? Já, já também você vai conferir. E se você quer saber de cinema, tem a agenda da semana com os principais lançamentos e os filmes que estão em cartaz. Tem também Cineclube. E se você mandou aquela dica de falha, fique atento. Se ela aparecer aqui, você vai ao cinema por nossa conta. E em clima de Copa do Mundo, hoje tem o terceiro episódio do nosso Quiz da Copa. Esse quiz que já tá fazendo enorme sucesso, a garotada comentando. É, tá demais. Felipão foi encarar a galerinha mais uma vez. É um entretendo em clima cinematográfico, em clima musical, em clima de Copa do Mundo também. Chama todo mundo pra sala porque estamos no ar. Se você tá querendo assistir a uma série de comédia mais leve, mas com uma pitada de terror, não pode deixar de conferir Santa Clarita Diet. Estrelada por Drew Barrymore, a série acompanha a família Ramon, que tem sua vida virada de cabeça pra baixo, quando Sheila, a matriarca, se torna uma zumbi. Ao contrário do que vemos na maioria dos filmes e séries com zumbis, Sheila ainda mantém sua consciência e consegue continuar vivendo normalmente, ou quase. Além de ser uma série de humor, Santa Clarita Diet também acompanha a investigação da família Ramon sobre uma possível cura e suas tentativas de encobrir seus crimes. Com a proposta de satirizar os clichês relacionados aos monstros, a grande sacada da série é mostrar uma nova abordagem entre os zumbis, dando-lhes uma origem improvável. Com cenas cheias de sangue, corpos e criaturas mortas vivas, a qualidade dos efeitos especiais é outro ponto forte da produção. Santa Clarita Diet também é uma boa opção pra quem não quer dedicar muito tempo a uma única série. Com duas temporadas de 10 episódios cada, o seriado não perde tempo enrolando a cada trama e a cada episódio, apresenta um novo evento. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Ei! O que é? Eu sou o Gary. Porque estamos felizes juntos. Isso tá na hora do nosso game, maninha! Eu e Ed Massuco, Shazam. Hoje o Ed trouxe mais um jogo de carro. Que jogo, Ed? Need for Speed The Run. Seu desafio é bem simples, vencer uma corrida em primeiro lugar. Só isso. Lembrando que eu nunca pego no jogo antes de gravar. Vou conhecer o jogo agora junto com vocês. Começa agora o Game Mania. E a gente vai jogar esse AEM Challenge. Ah, é aqui mesmo? É, aí mesmo. Já tá tudo selecionadinho. Eu posso jogar o carro? Não, porque esse daí é um desafio, assim, com esse carro específico. Que é um carro patrocinado. E o Pedrinho, cara, me falou ontem, papai, quando eu crescer eu quero trabalhar lá com você. Eu falei, ae, filho, o que o papai faz? Ah, vê filme, joga videogame. Aí eu vou jogar videogame o dia inteiro lá. Então, eu acho que esse é o trabalho do papai. Vai lá, vai lá, começou. Começou, qual que acelera? O gatilho direito, exatamente. Já tá vinteirando já. Você tá em último. Sexto lugar. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Você tá na cidade de San Francisco. Você já foi pra San Francisco? Nunca fui pra San Francisco. Nossa senhora. Olha, eu acho que você não vai conseguir ficar em primeiro nessa aí não, hein? Vai lá, vai chegar no final. Em sexto lugar. Sexto lugar, gente. Sexto lugar, eu cheguei na primeira. Faltam só cinco carros pra ultrapassar. Exatamente. Quantos carros tinham? Seis. Vai lá, segunda tentativa, Nissan 350Z. E vai! Ok, cuidado com as curvas. Os caras estão se ferrando ali na frente. Passa todo mundo agora. Cuidado com os postes. O guia passa o perto. Nossa, foi muito bem. Quarto lugar. Isso aí. O terceiro tá ali na frente, hein? Terceiro lugar. Vai ver uma curva fechada na frente, hein? Segura, segura, segura. Isso, boa curva. Nossa, foi excelente. Oi, cuidado com a na frente. Amador ali, cara. Não, nossa, tá vendo muito bem. Já tá em quinto lugar. Meu Deus. Quando você faz alguma besteira, você consegue voltar no tempo. Um gol, cara. Um curto período. Ah, nossa. Terceiro lugar. Eu nunca quis estar em terceiro lugar ainda. As pessoas tinham que cuidar mais. Se cuidar mais no trânsito, né, Ed? É verdade, ó. Se você fizer um negócio desse aí, nas ruas. Esse quadro tem um momento responsável. Nossa! Se cuidar mais no trânsito. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Olha lá, vou voltar no trânsito. Vai, mais um reset, mais um reset. Beleza. Ah, eu acho que vai ficar em quinto lugar, ó. Você ficou melhor do que o outro. Você ficou terceiro lugar nessa... Nessa... Puxa! Quinto lugar? Uma hora depois... Olha lá, já mete o dedo no acelerador já, hein? Começou. Olha lá, concentra. Sexto lugar na terceira tentativa. Retry. Vamos tentar de novo. Duas horas depois... Ali na frente, tá chegando, ó. Nossa, mas foi sacanagem esse cara, hein? Freio, 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 freio. Nossa! Beleza, freou bem. Ih, bateu no carro da frente. Vai, Benny! Nossa! Duas horas depois... Beleza, começamos. Concentração e rafo. Nossa! Vai, 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 vai! Não vai, cara! O carro na frente. Nossa, boa! Beleza, beleza. Nossa, agora acelera, acelera. Vai lá, acelera. Ainda lá, tá no carro. Beleza, beleza. Cuidado com o carro na frente. Beleza, você chega... Só tem mais um? Só tem mais um na frente. Mas se você chegar em segundo, já tá muito bom agora, hein? Ah, não acredito. Ah, chego! Ah, beleza. Não, foi bom, foi bom. Ah, try again. Não, é segundo lugar. Eu gostei. Gostei, foi um bom resultado, hein? Dois mil anos depois. Vamos lá, Rafa. Essa aí é a tentativa de ouro, hein? Essa aí eu tô sentindo que vai dar certo, hein? Agora freio, 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 freio. Boa, 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 boa. Virou muito bem. Isso, boa, boa. Ficou em terceiro. Tem que contar com o azar deles, né? Vai, 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 vai! Nossa, mas eles aceleram muito mais. Olha só. É, o meu carro não vai, ó. É possível, cara. Olha os caras pegarem lá. Tá em primeiro, Rafa. Segura, segura. Ah, meu Deus do céu. Não, segura, segura, segura bem. Ah, não. Vai lá, Rafa, vai lá, Rafa. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. O Ed tinha até desistido, senhoras e senhores. Mas eu nunca desisti, nunca desisti. Nossa, eu não acredito. Eu achei que não ia dar certo esse negócio. Vai, Ed, agora vamos terminar esse nosso Game Mania de hoje com uma palavra motivacional sua. aquela pessoa que tá enfrentando alguns problemas na vida. Olha, eu queria dizer que, assim, hoje vocês viram o exemplo de perseverança. Nunca desistiu e você também nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você consegue vencer a corrida em primeiro lugar. E aí Eu acho que, assim, hoje você vai ter errado. Eu acho que, assim, hoje eu vou ter errado. Eu acho que, assim, hoje eu vou ter errado. You say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl Talking about my girl, my girl Well, I guess you say What can make me feel this way? I guess you say What can make me feel this way? My girl, my girl, my girl Talking about my girl, my girl E nós estamos de volta, é o Entretendo aqui na sua televisão. Lembrando que sempre quem está abrindo o bloco aqui do Entretendo e concluindo os blocos é o Gabriel Souza, música ao vivo, aqui pra gente, viu senhoras e senhores? Agora é hora da nossa agenda da semana. Quais filmes acabam de chegar nas telonas? Agenda da Semana Oferecimento Road Rock Sua camisa personalizada em apenas 10 minutos O limite é a sua imaginação Ligue 30264650 A espera foi longa, mas após 14 anos, a família de super-heróis mais famosa da Pixar está de volta para salvar o mundo de novos perigos em Os Incríveis 2. A sequência traz de volta a família super-poderosa e começa exatamente onde o primeiro filme terminou. Mas dessa vez, a Mulher Elástica é quem irá assumir a linha de frente contra os vilões, enquanto o Senhor Incrível assumirá a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. Na sequência, novos heróis serão revelados e o Senhor Incrível irá descobrir os poderes do filho mais novo. A direção segue com Brad Bird, também responsável por O Gigante de Ferro, de 1999. Combustão iminente? O que significa? Significa fogo, Roberto. Os Incríveis 2 Outro destaque da semana é o drama de ação estrelado por Benício Del Toro e pelo indicado ao Oscar, Josh Brolin, Sicário, Dia do Soldado. Na sequência, Alejandro Gillick e Matt Graver trabalham juntos em uma audaciosa ação secreta que envolve a filha de um chefão das drogas, Isabelle. Durante a missão, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas escolhas podem acabar desencadeando uma sangrenta guerra de cartéis. Também chega às telonas a comédia Sexy por Acidente, estrelada por Amy Schumer. A trama acompanha a Renê, uma mulher que luta diariamente com sentimentos de insegurança por estar um pouco acima do peso. Mas após cair durante uma aula de bicicleta e bater a cabeça, ela acorda acreditando ser a mulher mais bonita e capaz do planeta. Agora, autoconfiante, Renê passa a ter coragem para viver sua vida sem medo e sem falhas. Estreia em tela grande, o drama nacional Além do Homem, com Sérgio Guizé e Débora Nascimento. O escritor brasileiro Alberto Lupo vive em Paris há anos e nem pensa em voltar ao país de origem. Mas quando um antropólogo francês desaparece no interior do Brasil, Alberto recebe uma proposta para retornar à terra natal e transformar a história em livro. Durante a viagem, ele conta com a ajuda de Betânia e acaba descobrindo beleza em tudo aquilo que ele tanto desprezava. E depois de conferir os filmes que acabam de chegar nas telonas, bora saber quais filmes continuam em exibição. Continua nas telonas um dos suspensos mais assustadores do ano, Hereditário, estrelado por Tony Collette de O Sexto Sentido. Segue em tela grande o drama estrelado por Rachel Weisz e Rachel McAdams, Desobediência. O filme é uma adaptação do livro de Naomi Alderman e é indicado para maiores de 14 anos. Também tem drama nacional para você conferir em tela grande, Tung Stênio. Ainda não foi conferir uma das sequências mais esperadas do ano, então corre que Jurassic World, Reino Ameaçado, segue em exibição. Com direção de J.A. Bayona, o mesmo de O Impossível, o longa é estrelado novamente por Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Corre que ainda dá tempo de você conferir o spin-off Oito Mulheres e Um Segredo, com Sandra Bullock, Annie Hathaway, Rihanna e Cate Blanchett. Você conferiu a agenda da semana e esse quadro tem um oferecimento da Road Rock. Gente, é genial o que a Road Rock criou. Você tem uma ideia, você consegue transmitir essa ideia para um computador criar uma arte. E do computador você consegue jogar para qualquer camiseta. Não é legal isso? Isso só é possível porque a Road Rock conta com equipamentos de última geração. Existem várias técnicas de aplicação de uma imagem numa camiseta. Existe a sublimação, existe a plotagem, existe a silkscreen, que é a tradicional. E a Road Rock possui todas essas técnicas. É por isso que lá você consegue encontrar uma solução. Quem vai falar mais para a gente é o Osvaldo. Fala aí, Osvaldo. O diferencial nosso é personalização na hora. Nós somos referência nacional realmente em sublimação digital. Venha com a sua imaginação, a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível para a sua camiseta, para a sua personalização. E gente, a sua camiseta personalizada fica pronta na hora. Vale muito a pena. Você quer dar um presente especial, único para alguém? Vá até a Road Rock. Ou você quer criar o seu próprio guarda-roupa, todas as suas camisetas personalizadas? Crie a camiseta e leve até a Road Rock. Você vai sair com ela, prontinha. É, o seu sonho realizado, o seu objetivo realizado. Legal, né? E quem quiser produzir em grande quantidade, a Road Rock também tem preços especiais. A Road Rock fica ali na Rua Sergipe, esquina com o Duque de Caxias. Road Rock, o limite é a sua imaginação. E agora é a hora do nosso Cine Clube. Momento que o Entretendo gasta tempo para mostrar para você os bastidores das grandes produções do cinema. Vamos ver. E aí, já ouviu falar do filme que está sendo considerado pelas críticas como um dos mais aterrorizantes dos últimos tempos? Sim, eu estou falando de hereditário. Se você quer saber o que rolou nos bastidores dessa superprodução das telonas, não saia daí e confira o Cine Clube da Semana, meu filho. A trama acompanha a família Greyhound, que após a morte da matriarca, começa a desvendar algumas coisas estranhas. Mesmo após sua partida, a avó permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre foi fascinada. A direção foi assinada pelo estreante em longas, Ari Aster. A inspiração dele para o primeiro trabalho como diretor veio de filmes clássicos japoneses e americanos, como O Bebê de Rosemary, de 2014, e Inverno de Sangue em Veneza, de 1973. Já para preparar o elenco, o diretor optou em passar para os atores vários dramas familiares, ao invés de filmes de terror. O longa também marcou a estreia da atriz mirim, Milly Shapiro, que dá vida à adolescente Charlie. Para a atriz que vem dos palcos da Broadway, estrear nas telonas em um filme de horror, foi um sonho realizado. Já quem deu vida à protagonista da trama, Annie, foi a veterana em filmes de suspense, Toni Collette, de O Sexto Sentido. Mas não pense que fazer novos longas de terror estava nos planos da atriz, não. Muito pelo contrário, Collette estava decidida a não fazer outro filme pesado tão cedo. Mas quando leu o roteiro, ficou muito empolgada e mudou de ideia imediatamente. Foi emocionante ler, porque sentiu muito original. Você nunca sabia o que ia acontecer, porque a gente começou, me sentiu como o Ice Storm para mim. Era uma história pesada sobre uma família que se desculpe. Foi honesto e emocionalmente muito verdadeiro. E depois, você sabe, a gente começa a se mover e tem tanta coisa que estava completamente inesperada. A atuação de Toni Collette foi, sem dúvida, um dos pontos altos da produção. Inclusive, já tem muita gente torcendo pela indicação da atriz ao próximo Oscar. Mas diferente dos outros filmes, em que a atriz passou por um trabalho intenso de preparação, nesse, Collette optou em se poupar ao máximo antes de entrar em cena, para poder guardar toda a sua energia para o momento da atuação. Já o ator Alex Wolff, que interpretou Peter Graham na trama, foi muito metódico na hora de se preparar para o seu papel. Diferente de Collette, assim que pisou no set de filmagem, ele decidiu não sair nem por um instante do personagem durante os três meses de gravações. Dá pra acreditar? Eu estava preocupado que se eu encontrar coisas, e então eu estou, tipo, subindo e fora, eu vou, não sei, eu vou estar meio assando, mas você não pode realmente falsificar certas coisas, especialmente com todos os, tipo, os ângulos próximos que ele está ficando em nós por tanto tempo. Então, eu só decidiu que eu estava, tipo, subindo no fogo e ficar no fogo até o final. E o ator realmente mergulhou de cabeça em seu personagem. No filme, vemos uma cena em que Peter começa a se debater e bate a cabeça em uma mesa. Você deve estar aí certo de que foi moleza, afinal, pra que servem os dublês, não é mesmo? Mas fiquem sabendo que o ator dispensou os de dublês e realmente bateu a cabeça na mesa durante a gravação da cena. E pra evitar que ele se machucasse muito, a equipe de produção preparou uma mesa feita de um colchonete macio, onde apenas a parte de baixo era rígida. E não foi moleza pro ator, não. Alex chegou a contar em algumas entrevistas que desde as filmagens está sofrendo de um transtorno de estresse pós-traumático e que chegou a ter episódios de perda de memória. Rapaz! E aí, já estava ansioso pra assistir a um longa de terror que foge totalmente do tradicional? Ah, então tome coragem e corra pro cinema mais próximo conferir o amedrontador hereditário. I just don't want to put any more stress on my family. I just don't want to put any more stress on my family. Nessa noite tudo se resume em você e eu. São jetos simples que me fazem constatar. Eu te olhei e você o rosto virou. Mas com a fisionomia de quem gostou. Peço uma dose de coragem pro rei do par. E ao chegar com um tiro de estopim, sua boca diz não, mas os seus olhos sim. E nesse jogo de olhares me rendo ao seu. Mas ao som do primeiro blues, os seus passos, o ritmo é que conduz. Nossa noite está prestes a começar. De longe a gente já sentiu, tão improvável contonda em rios. Será, 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 de perto vamos constatar que no arrancar pedaços só tentar arriscar, arriscar. Arriscar, arriscar. Arriscar, arriscar. E nós estamos de volta ao Entretendo na Sua Televisão. Hoje, durante todo o programa, a gente recebeu a visita do Gabriel Souza, que está com o projeto Souza. Sugestivo o nome, né, Gabriel Souza? Quero agradecer a sua presença. E você que está aí em casa, se você quiser levar o Gabriel para a sua festa, para o seu evento, é só entrar em contato com ele, olha só, por meio das redes sociais do Gabriel. É só você seguir, curtir, mandar uma mensagem para ele aí, que ele vai te receber. Obrigado, viu, Gabriel? Agora a gente vai de... Deslizes das grandes produções do cinema. Vamos ver. Dica de quem que aparece hoje aqui no programa. Quem aparece aqui vai ao cinema por nossa conta. Solta aí, meu filho. Está começando o quadro mais aguardado pelos nossos amigos Caça Erros de Plantão. É isso aí. Está chegando na sua telinha o Falha Deles. E hoje a nossa equipe selecionou alguns deslizes encontrados na aventura Tomb Raider, a origem, lançado esse ano. O primeiro erro foi enviado pela amiga Clarice Rocha, que garantiu o seu par de ingressos para curtir um cineminha no Cine System. O deslize é esse aqui, ó. Lara está perseguindo os bandidos que roubaram sua mochila lá no cais. Ela finalmente alcança e derruba um deles no chão. Ué? Você não notou nada de estranho, não? Volta aí, amiga editora. No momento em que Lara derruba o rapaz no chão, observe os engradados que estão bem ali do lado esquerdo da tela. O ângulo muda aí. O que esse banquinho rosa está fazendo aí, meu filho? Ele não estava aí, não. Ficou na dúvida? Compara na tela, amigo editor. Não restam mais dúvidas. É falha, falha deles. Valeu pela dica, Clarice. Quem também achou uma falha nesse filme foi o Ângelo Alves. Ele acontece na cena em que Lara chega à ilha e está conversando com o Matias. Perceba que não tem nenhuma mancha de suor na blusa dela. O papo continua e quando ela se levanta, vemos uma mancha bem clarinha na blusa da moça. Em seguida, Lara vai até a saída da tenda e... Opa! E essa mancha de suor aí, minha filha? Será que deu tempo de suor tanto assim? Não deu, não. E ainda não acabou. Ela observa a explosão e... Opa! A mancha agora diminuiu. Que bagunça, hein, senhor continuista? Valeu pela sua participação, Ângelo. Você também garantiu um par de ingressos para ir ao cinema? Na conta do Entretendo. E vamos em frente. O amigo Luiz Cláudio também enviou uma falha desse filme para a gente. Olha só. Lara está sendo mantida presa na ilha e um de seus amigos resolve acertar um capanga para distraí-los. E Lara consegue fugir. Observe bem o sangue no curativo dela, amigo Caçaerro. Lara sai correndo e um pouco mais à frente, quando ela chega perto do abismo. Opa! Foi muito rápido, não conseguiu ver? Volta aí e dá um pausa, amigo editor. A mancha está bem diferente e o curativo também. Foi rápido, mas nossos amigos Caçaerros não deixam passar nada, hein, amigo continuista? Fez bem, Luiz? Você também garantiu um par de ingressos para ir ao cinema. E nossa produção também deu aquela vasculhada e achou mais um deslizo cometido pelo continuista. Vamos ver. Dessa vez, o erro acontece já no finalzinho da trama, quando Lara volta ao escritório da família para assinar os papéis de transferência da empresa. Opa, contém spoiler. Note que quando Lara vai assinar a folha, a senhora que está sentada ao lado direito da tela está com a mão no colo. A cena continua e agora ela está com a mão na mesa. Ah, merece carimbinho mágico para fechar, porque é mais uma falha, falha deles. E você aí de casa, já enviou a sua dica para a gente? Está esperando o quê, meu filho? Corre para o nosso site, entretendo.com.br e compartilhe ela com a gente. Se aparecer aqui, o convite está garantido. E agora é hora do nosso terceiro capítulo do Quiz da Copa. Esse quadro que já está fazendo sucesso aqui no Entretendo e a garotada não quer perder. Bora conferir as estripulias e aventuras do Felipe nesta data de hoje. Solta aí, meu filho. Fala, Rafa. Hoje eu estou aqui no VGD com a molecadinha do Sub-11, Sub-9, os Fraudinhas. E vamos ver se eles sabem tudo sobre futebol. Começa agora o Quiz da Copa do Entretendo. Meu nome é Vítor Rodrigues. Meu nome é Ia Santos. Meu nome é Ima Beneveni. Meu nome é Vítor Valença. Agora é a parte do hino nacional. Quando o hino parar, eles têm que continuar de onde parou. E quem acertar, fatura 10 pontos. Se, seu penho, peça a vontade. Agora eu quero ver se meu brother Edman vai saber o hino nacional. Está preparado, Edman? Sim. Sim? Sim. Tá, peraí, deixa eu abaixar aqui que você está um pouco, você está mais alto que eu, né? Aham. Tá? Aham. Não dá nada, mentira. Vamos lá então. Ó, eu vou tocar o hino aqui quando parar, sem continuar de onde parou, beleza? Então vamos lá. Vamos. Vamos? Vamos. Então vamos. A imagem do Cruzeiro, o que que ela faz? Respondece. Resplandece? É. Resplandece? É. Do Cruzeiro? Aham. Não é do Atlético Mineiro não, é do Cruzeiro? É do Cruzeiro. Vocês acham que ele acertou ou ele errou? Acertou. Acertou? Ele acertou! Agora é a vez do Ian. E aí Ian, preparado? Não. Eita, eu gosto assim quando não está preparado. Vai lá. Valendo. Paz no futuro e glória no passado. Paz no futuro e glória no passado? É. Paz no futuro e glória no passado. Galera, vocês acham que ele acertou ou que ele errou? Ele acertou! Agora é o Vitor. E aí Vitor, tá preparado? Tô. Seguinte, o hino vai tocar, quando o hino parar você tem que continuar de onde parou, beleza? Uhum. Então vamos lá. Viver outras vidas, que o Brasil é a pátria moda. Esqueci. Oi? Esqueci. Eu também esqueci. Ele errou. Eu tô aqui agora com o campeão Vitor Valencia. E aí Vitor, preparado? Sim. Sim? Não. Eu gosto assim. Então vamos lá. Hora que o hino parar você tem que continuar de onde parou. Um, dois, três. Foi. Não sei. Oi? Não sei. Não sabe? Essa parte é difícil, hein, cara? Ah, ele errou, ele errou. Agora as perguntas são sobre a seleção brasileira e sobre curiosidades da seleção, que é acertar a fatura 20 pontos. Agora é a rodada de perguntas. Vamos lá, Ian. A sua pergunta é a seguinte, meu velho. Qual é o nome da bola da Copa? A alternativa A, Jabulani. A alternativa B, Telstar. A alternativa C, Fevernova. Telstar. Telstar? Sim. É essa daí? É? Essa aí, ele acertou! É! Vitor, a pergunta é a seguinte. Eles são os queridinhos da seleção. A alternativa A, Huguinho, Zezinho e Luizinho. A alternativa B, Marquinhos. Paulinho e Fernandinho. A alternativa C, Juninho, Jairzinho e Ricardinho. Marquinhos, Paulinho e Fernandinho. Eu sabia que essa mãe desse Fernandinho, ela mora aqui em Londrina? Sabia. Fernandinho é o filho da Dona Anne. Sim. Pessoal, manda um beijo lá pra Dona Anne. Beijo, Dona Anne! A Dona Anne é mãe do Fernandinho, que é a craque da seleção brasileira e você acertou! É! Vitor, a pergunta é a seguinte. Quem foi o goleiro do Penta em 2002? Alternativa A. Tafarel! A alternativa B. Marcos! A alternativa C. Glaston! Tafarel? Tafarel? Sai que é sua, Tafarel! Ele errou! Era o Marcos! Era o Marcos! A pergunta é a seguinte, meu velho. Quem é o maior artilheiro das Copas do Mundo? Alternativa A. Pelé? Alternativa B. Diego Maradona? Ou alternativa C. Miroslav Klose? Pelé. Pelé? Era o Miroslav Klose, ele errou! Pega ele! Pega ele, pessoal! Agora é a tão esperada disputa de pênaltis. E quem acertar, quem fizer o gol, leva o quiz da Copa. Pessoal, vamos para as disputas de pênaltis aqui. Quem vai para a cobrança é o Vitor Valença. E quem vai defender é o Gabriel. Pode tomar distância, Vitor. No meu apito, você bate. Vai lá, Vitor. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Vitor. Gol! Vamos, Lé! E agora na disputa de pênaltis, acirradíssima. Vitor, pode chegar, Vitor, para a cobrança. Marcão, goleiro. Nome de goleiro, hein, Marcão? Pode tomar distância. No meu apito, você bate. Vai lá, goleiro. Partiu para a cobrança. Ele errou, ele errou! Próxima cobrança agora, quem vai bater é o Edman. E o goleirão que está ali é o Tony. Vai lá, Edman. Toma distância, ajeita a bola. E no meu sinal, você bate. É com você, hein, goleirão. Não, no meu apito, o Edman vai, hein. Gol! Aí sim, Edman, ó. Fez o gol, agradeceu. Papai do céu. Pessoal, a cobrança agora é entre o Marcão no gol e Ian. Chega aí, Ian. Vai lá, toma distância para a bola, vai para o gol. Marcão, confio em você, hein, cara. Ian, está nos seus pés a resposta. No meu apito, você bate. Chegamos ao final de mais um quiz eletrizante aqui. O quiz da Copa do Mundo do Entretendo. Tivemos uma disputa acirradíssima de pênaltis entre quatro participantes. Quatro lutadores, quatro jogadores que, quem sabe, serão o futuro da nossa seleção brasileira. Mas hoje, quem se sagrou, quem que saiu campeão desse quiz e ganhou a disputa de pênaltis foi o meu amigo Ian. Palmas para o Ian, palmas, palmas, palmas. Ele mereceu. Valeu, Decathlon. Esse foi o quiz da Copa do Entretendo. Até mais. Nós nos vemos por aí. Um abraço. Tchau. Falou, falou. Tchau. E olha só, agora eu tenho um recado para você. Que lá no começo do ano, queria ter se matriculado num curso de inglês, mas aí não deu tempo. Correria de comer de ano, a gente sabe como é que é. Mas agora dá tempo, porque estão abertas as matrículas para os cursos de inglês e espanhol do Cultural. Gente, o Cultural está sempre aqui com a gente, por isso eu assino embaixo. Eu confio, porque eu estudei no Cultural. Fui aprender inglês de verdade com os melhores professores da nossa região. Cultural ensina inglês aqui em Londrina há mais de 60 anos, senhoras e senhores. E ali a tradição com a modernidade no seu método de ensino. E olha só que legal o serviço que o Cultural oferece para quem chega lá, para todo mundo, quem também não é cliente do Cultural. Olha só. Você faz o placement test, para você saber o seu nível de inglês. Muito legal. Por quê? Se você já tem algum conhecimento, você não precisa começar do zero. Você começa de onde você parou, até onde você aprendeu. Valeu muito para você começar dali para frente. É muito legal essa iniciativa do Cultural. Para isso, basta você ir até lá e dizer, olha, eu quero fazer o placement test. Eu quero fazer o teste para saber o meu nível de inglês. E você vai começar dali para frente. Legal, não é? Diga que você viu o checaro aqui no Entretendo e você quer saber informações. Você pode ligar lá também no telefone que é o 3375-9999. Aprenda inglês de uma vez por todas e aproveite as matrículas para o segundo semestre. Cultural, inglês para todas as gerações. Pois é, e mais um programa Entretendo está chegando ao fim. Passou depressa o programa hoje, não é? Passou sim. Olha só, se você chegou pela metade, perdeu uma parte do programa, não fique triste. Daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube, a gente vai ter esse programa na íntegra. Então faz o seguinte, aproveita para se inscrever no canal e clicar lá no sininho para você receber as nossas notificações. Lembrando que toda quinta-feira a gente faz uma live com os lançamentos mundiais, senhoras e senhores. O Entretendo traz em primeira mão para quem é inscrito do canal. Então se inscreva no canal para você saber o que vem por aí na semana que vem. Sempre também a gente antecipa para os nossos espectadores do canal, que vai aparecer aqui na tela da sua televisão. E também a gente traz antecipadamente para os inscritos lá do nosso canal, o que chega nas telonas. A gente está também no Facebook e Instagram e eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Fica com Deus e até lá. Tchau. Qual a proposta de satirizar os clichês relacionados aos monstros? Vamos daí. Que agenda cinematográfica para você curtir um cineminha com a pessoa amada? Legal, Corba, tossiu aqui. O cara não aguentou, tá velho pra cacete. Sempre abrindo o bloco, de novo, abrindo o bloco, abrindo o bloco. O cara não aguentou, tá velho pra cacete.